Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Aumentar a transparência e a eficiência nos processos de exportações e importações. Esse é o objetivo de um portal lançado nesta quinta-feira. Confira na reportagem de João Pedro Neto. Menos papel e documentos. Procedimentos mais simples. Maior eficiência. Para diminuir a burocracia, prazos e custos das empresas na hora de vender produtos para outros países, o governo lançou a primeira etapa do portal único do comércio exterior, com uma série de melhorias nos processos. O setor aéreo foi o primeiro beneficiado. Nesse primeiro momento serão contempladas as exportações realizadas a partir dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, no estado de São Paulo, do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Minas Gerais. A ideia é que já no próximo mês a ferramenta funcione para as vendas efetuadas a partir dos portos, por onde passam mais de 80% das exportações do país. E até o fim do ano, chegue às rodovias, ferrovias e envolva também as importações. Entre as mudanças, a unificação de documentos em uma declaração única de exportação, a redução de quase 100 para 36, o número de informações exigidas e a integração do sistema com a nota fiscal eletrônica. O ministro da Fazenda destacou que o novo portal do comércio exterior faz parte de um conjunto de iniciativas para aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos brasileiros. Os passos seguintes vão ser integrar os processos eletrônicos com as secretarias de fazenda estaduais, visando fazer com que nós tenhamos, no final desse processo, tudo operacionalizado de uma maneira digital, de maneira que seja mais seguro, propicie melhor controle, seja mais barato, isto é, custe menos para o exportador e mais rápido. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou que só no ano passado, mais de 25 mil empresas brasileiras venderam ao exterior. Nós estamos reunindo neste portal único 22 órgãos de governo e nós temos hoje, no comércio exterior, um importante vetor para a retomada do crescimento econômico. Os Correios estão dando suporte às novas medidas. A ideia é facilitar os negócios de micro, pequenas e médias empresas. O grande mote disso tudo é facilitar, simplificar e dar mais oportunidade que aquele que trabalha no seu negócio fique focado no seu negócio, não na burocracia. Para o presidente Michel Temer, a medida faz parte de uma modernização administrativa que está sendo feita no governo federal. Ao longo do governo, nós temos solicitado aos próprios ministérios que tragam ao presidente da república as medidas desburocratizantes nos vários ministérios. Só no ano passado, as vendas para o exterior chegaram a 185 bilhões de dólares. Um dos principais produtos é a carne e o presidente Michel Temer aproveitou a cerimônia para reafirmar que o Brasil teve uma pronta resposta às investigações. Logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país, mas, digo eu, serão logo superados pela compreensão de todos aqueles. E volto a dizer, a imprensa colaborou. Quando fala nacionalidade, eu digo o Brasil todo colaborou para este fato, porque as pessoas percebem que este é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada. Obrigado.